Uma edição do Podcast Café com Game Obrigado, obrigado, obrigado Eu sou o seu rosto, Heriberto Estolano E o maior mito da história dos games É que era possível reviver a Ares no Final Fantasy VII E aqui junto comigo Estou com meus companheiros de conhecimentos mitológicos Meus menestréis, contadores de histórias Capitão Opa E... Eu acho que todo jogo de mitologia grega Tinha que ter uma mecânica de furar os próprios olhos Uma verdadeira tragédia grega completa, né? Estou aqui também com um membro revolucionário Um membro dos Anônimos Porra nenhuma, está lá na New Zelândia É o Sorim O maior mito de verdade, cara É falar que a Backward Compatibility vai continuar pra sempre Backward Compatibility Você fala Retrocompatibilidade, né? É A Retrocompatibilidade, mano É uma coisa que eles vão acabar e vai virar um mito mesmo Pra que fazer um console que roda todas as edições anteriores e a gente pode vender os mesmos jogos de novo pra pessoa Inversão HD, né? Inversão HD, né? É, Inversão HD E algumas vezes nem precisa ser HD Não, eles vendem os mesmos jogos, né? Na internet, na... Na Live ou PSN É, e agora a moda também é juntar todos os jogos no mesmo disco e chamar de Trilogy Não importa nem se o jogo não tem nada a ver com uma coisa que acontece Você põe, tipo, Final Fantasy VII, Breath of Fire 4 e Ciflunfil Que fala 3 Playstation trilogia Cara, isso me lembra quando eu comprava aqueles cartuchos de Super Nintendo Que tinham uns 4 ou 5 jogos no mesmo cartucho Se ia apertando o reset pra trocar o jogo Não, o mais legal Tinha uma empresa que fazia isso com CDs de Playstation Que não era exatamente a empresa Tinha um login lá, Players Aí teve um ouvinte que falou assim Não, teve uma empresa que... Não precisa esquecer de falar que era Players Não, não, isso não é empresa Isso são pirateadores com marca registrada Foda O Players é o Skid Row da Era Analógica Aqui Pra quem tá ouvindo o nosso podcast pelo feed Eu gostaria de dar um recado e pedir encarecidamente por um reiutão de vocês O nosso feed no iTunes não tem rating Se você assina o nosso podcast pro iTunes Você tem como dar estrelinhas pra gente lá Então a gente quer saber quantos de vocês ouvem o nosso podcast pelo feed Que segundo os números são muitos Mas segundo o feedback são poucos Então a gente quer conceder estrelinhas Nem que seja pra dar uma estrelinha só Pro café com games que tá ruim pra caralho Eu sou o feedback pelo menos Pra gente saber quantos de vocês estão assinando o feed pelo iTunes Beleza? É, e aí você vai fazer a gente amar vocês no plural Isso aí Outra coisa que a gente gostaria é Mandem e-mails para Cafecomgames Arroba cafecomgames.com Dando sua opinião, seus pitacos E falando, dando joinha pra gente Estão ouvindo aqui o nosso podcast E também siga a gente no Twitter E curta a nossa página do Facebook Se você quiser aproveitar uma grande bagunça Entre no nosso grupo lá do Facebook E a gente vai deixar o link junto com o post desse podcast Isso aí, vamos dar um abraço aqui pra quem é que está ouvindo a gente agora Boa Ainda com o link é aberto É, eu não tô É isso que eu tava fazendo agora Porque eu lembrei que a gente tá sem smile aqui hoje Ok, então vamos ver A gente tá aqui com o Pedro Henrique O Pedro Henrique Escoleste O Jack Perneta E o Rafael Canela Peraí que tá dando eco aí O Mr. Hug Leone O Hugo Leone O Derrick O Jack Perneta Então vamos lá Vamos continuar aqui com essa Com essa planilha É, então gente A ideia é Primeiro eu vou perguntar Como é que você tem andado aí no Nova Zelândia? Pô cara, eu tenho andado legal aqui Eu vi a estátua do Gollum lá no aeroporto Que ficou foda pra caralho E tô aqui só aproveitando o dia Nesse verão que fica chovendo e nevando Mas tá de boa Isso é porque é verão A gente teve aqui uma A gente teve uma semana aqui Que a gente não Pôde receber o podcast Por motivos de que fosse maior E bater o fio de três Como é que você tá, capitão? Ah Eu tô jogando Mass Effect No Stock Dois? Tô no dois E essa semana Acho que hoje ou amanhã Eu já devo terminar o dois Sem spoilers, por favor, pessoal Bom Eu posso falar Eu posso falar que Bom Eu vou lançar o meu último vídeo De X-Con Da série que eu tava planejando Porque eu acabei zerando o jogo E depois de 30 horas mesmo Eu não consigo mais olhar pra ele Vou guardar E esperar alguns meses Pra eu voltar a jogar de novo É Seguinte A gente resolveu Que a gente vai falar aqui Sobre A mitologia Nos games Games que trabalham inteiramente Tem umas mitologias Não confundir Com aquele nosso podcast Que nós estamos usando Passando sobre religião E não confundir Com jogos de videogame históricos Tem que diferenciar O que é mitologia O que é fato E o que a gente tem que tomar cuidado Pra não chamar de mitologia Quando na verdade É a religião de alguém E ofender essa pessoa É Vamos soltar aqui O mais conhecido pela galera Vou começar aqui Em ordem alfabética Pelo Age of Mythology Eu acho O mais conhecido de todo mundo Quando se fala diretamente De jogos de mitologia Eu acho O Age of Mythology Pra quem não lembra O Age of Mythology Ele foi um spin-off Da série Age of Mythology Que era O Age of Mythology Que era estratégico Real Só que ele Em vez de trabalhar Uma vez História Ele faz uma mescla Das três principais mitologias Na história da humanidade Que é a grega A egípcia E a não Então você tinha Os três pontos Pra poder trabalhar Os griegos Eu tô achando Que sei lá Talvez você tá com mal contato Esse fome aqui Pode ser isso Às vezes pode ser Mas eu não tenho Também achando Agora tá bom Agora tá bom Vai entender Vai entender Então assim Como a gente começou Pelo Age of Mythology Que é um spin-off De Age of Mythology Só que com superpowers Titãs e Deuses Quem jogou? É, as unidades Elas são baseadas Na mitologia Tem Medusa Tem a porrada Cavalo de Troia E tudo e vai Eu gostava disso Eu achava interessante Eles terem Criado cada unidade Baseada em um certo tipo E cada unidade Tem o seu poder especial E tudo Entendeu? Você tinha muito Das unidades básicas De exército Você tinha ainda Os Róplitas Você tinha ainda A cavalaria Aí Depois que você Conseguia Conseguir seus tempos Aí você conseguia Invocar suas criaturas Baseadas no Em cada tipo de deus Que você ia escolhendo Escolhendo adorar Você tinha aquela evolução Do Age of Mythology Primordial Que era Idade da pedra Idade das ferramentas Idade do bronze Idade do laço Aí você tinha A era arcaica A era Heroica A era mítica E a era Final lá Última E eu lembro Que a grande maioria Das pessoas Que te encontravam Começou pelo Age of Mythology Nunca tinha nem chegado A jogar O Empires Ou o Empires 3 Ou qualquer outro De jogo de RTS Só que Você tinha O início da campanha Pelo que você Eu lembro Você começava Com um herói lá Que era inserido Na história Era o Arcanthus Pelo nome Cara E ele fazia Uma viagem Eu não sei que eu cheguei a jogar Mas estou Estou compreendo Ele fazia uma viagem até Troia Ele fazia uma viagem até Troia E ele se interferia Em alguns Dos pontos da mitologia Então ele passava Pela batalha de Troia Encontrava o Aquiles E o Hércules E depois chegava A um certo ponto Que ele chegava no Egito Aí ele encontrava O personagem da mitologia egípcia Também Até que na última parte do jogo Se encontrava com os nórdicos Eu nunca joguei Normalmente eu nunca joguei Esses RTS Para ver a história Eu acho que o único RTS mesmo Que eu falei assim Peguei Que eu Debulhei ele Foi o Warcraft 3 Então eu jogava muito online Jogava online Na verdade E Muito eu vi Foi Jogabilidade Sabe A jogabilidade É cada unidade Que faz o que Mas eu não me lembro Da história do jogo Eu achei bem interessante O conceito De usar Cada uma das unidades Como se fosse Alguma das criaturas Mitológicas Que tinham E tal Fiquei curioso Para ver como é Que elas se comportavam Daí no jogo Ah aqui Vamos só ler Alguns comentários O Mr. Hugo Leone Falou Sendo que a história Da campanha Não é verdadeira Mas a representação Da mitologia São fiéis É tá Mas a mitologia Também não é verdadeira Ele se vendia Como um jogo Baseado em mitologia Grega Só que chegava Um determinado Termino do jogo E você ia Para o Egito Aí em outro ponto Do jogo Você ia para a China É O negócio É que mistura Tudo no meio Do jogo Na verdade Na metade Do jogo Ele já começa A aparecer Monstros diferentes Você fala assim O 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 Diferentes É Aí Do Nada Você é tipo assim O que eu estou fazendo aqui Saca Não era para ser na Grécia Mas É porque tudo Você parece nisso Saca Isso reflete na direção de arte Das armaduras Que você pega também É que você está jogando um jogo E a única coisa que você tem que fazer É clicar Clicar incessantemente E matar todos os monstros Na sua frente Então Só depois de tipo Três horas de jogo Que você está andando Para um lugar Onde tem samurais É que você vai Pera aí O Japão Para pensar Tem É Não está certo isso O que eu estou fazendo Aqui não era Você começa a matar Lâmias E entrar dentro de Pirâmides E matar múmias Aí você Eu lembro disso Pera aí Eu não estou no Egito Que porra é essa É bem isso Mas é um É um bom jogo É um bom clone De Diablo Mas Tem essa Essa falha Depois Eu já comentei Até sobre ele Outras vezes Em outras oportunidades Ele é um jogo Que foi feito Em 2004 Mas Ele é tão pesado Que só hoje Que você consegue Rodar com tudo No full Tranquilo Com tudo no full E cara É um excelente jogo Para pegar Para jogar com os amigos Assim Tipo Tem um replay Maior do que Diablo Porque demora mais Para você terminar O jogo Do que do Diablo 3 E ele tem uma expansão Que é o Ele chegou a ter uma expansão Que é o Immortal Tron Infelizmente O estúdio Que desenvolveu ele A Iron Lore Ela foi fechada Devido às baixas Vendas do game Em fogo E pior É que deve estar vendendo Até hoje Que toda hora Tem promoção Da Steam E o pessoal Está comprando E o pessoal Quem é a publisher Até a HQ Que é a publisher dele Até a HQ Ele continua lucrando Com o game E eles que mandaram fechar Em fogo E é um jogo bom É bacana Aqui na nossa lista A gente já pode falar Em ordem cronológica Do God of War O God of War Não, o Kratos é zika, brother Em que sentido, Daniel? Você quer dizer que a zika fala mal dele Ou você quer dizer que a zika Falaria uma forma que Eu também acho que é�ou Senhor a Deus Eita O Eniberto está assombrado hoje Que que é isso aí, Eriva? Que? Agora tá parecendo que o experimento tá dentro de um cano da água. Tá ligado quando você entra debaixo da água e tenta falar pro seu amiguinho? Tenta entender o que eu tô falando. É, é bem isso aí mesmo. Sorrinho, quanto tempo sorri? E aí, Matheus, belezinha? É, já tá online já? Já, online. E aí, oi pro pessoal aí. E a gente falando besteira aqui. E eu comendo. O Eriva vai tá assombrado, mano. Tá. E o pior de tudo é que ele vai assombrar um monte de ouvinte também. Não, e o pior é que quando a gente tava conversando um pouco antes ali no Hangout, que não tava ao vivo, tava de boa, né? É. Vai pro ao vivo, dá sozinhaque aí. Mas então, já começaram há muito tempo, já entraram em algum assunto. A gente tá falando de God of War. A gente só ia começar a God of War agora. Alá, 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 alá. God of War. God of War. God of War, God of War. Melhorou, melhorou, melhorou. Melhorou, mas tá no ego. Tá estranho. Acho que o Iberto fechou. Acho que o Iberto fechou. Então, vamos continuar aí. Segue o bonde. Mas, pois é. O God of War, cara, é uma coisa que... Eu vou simplificar God of War pra você, cara. Que se chama quadrado, quadrado, triângulo, cara. Não precisa de mais nada no jogo, cara. Eu sei que muito fã... Antes que eu falem, eu sou fã, tenho todos os jogos da série. Mas o jogo se resume em quadrado, quadrado, triângulo, cara. Não precisa de outro sequência. O que eu acho interessante, cara, é que o God of War fez aquilo de, tipo, pegar e inserir um personagem que não faz parte da mitologia como se fosse uma figura mitológica. Tipo, e mostra ele matando o deus da guerra e assumindo o lugar dele. Ele é tipo o Hércules da Disney, só que com aquela violência que só agrada garoto de 12 anos de idade. Aquela violência desnecessária, sabe? Só que esse cara de 12 anos de idade que você acabou de aprender a falar com os lucetas e quer ousar de qualquer maneira e acha que falar vergonhas violentas e ver peitinho é ser adulto. Então, é isso aí. O Hércules da Disney focado em crianças de 12 anos de idade. Mas vai dizer que você não gosta de ficar apertando o quadrado, quadrado, quadrado e arrancando a cabeça, assim, daí você para de apertar e volta. Eu acho que o antigo deve ficar mais divertido. Assim, pra não ser falar sobre Devil May Cry, né? Que eu joguei sempre o antigo. Devil May Cry, ele tem violência, mas não é explícita. Você vê que ele tem uma certa violência, mas é uma coisa divertida. É, tá, vou falar bem de God of War, pensar de odiar o game. O que me faz odiar a série é o público pela saga. Não, o que faz o Heriberto odiar é não existir God of War pra computador. É diferente. Não, 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 não. Eu gosto de Metal Gear, só tem pra Playstation. Pera só. Não. Pera aí, pera aí. Não. Primeiro. O primeiro God of War é uma tragédia griga perfeita. E, cara, é um marco também, né, pra história da indústria do videogame americano, né, cara? Ele pegou, ele pegou, é só, olha os elementos de onde eles pegam elementos emprestados. Ele pega o combate frenético do Devil May Cry, ele tem a jogabilidade de chicote, né, porque aquelas delays of kills são chicotes, do Castlevania Lamenta of Nonsense, que apesar de ser um jogo bem mediano, aquele sistema de chicote ficou legal, não tem como negar, é muito alistido. Ele pega as boss battles excelentes do Metroid e de outros games, ele tem uma movimentação do Kings of Thrust, que é uma das melhores movimentações do meu game, junto a isso tudo tem um jogo que tem uma coisa que muita gente quer ver, muita gente vê, você matar pessoas com requite de crueldade. Sim, cara, o toque de requite de crueldade é que vendeu o jogo. A jogabilidade, que é bem parecida com a do Prince of Pest, ajudou pra caramba, porque foi muito fácil das pessoas se adaptarem, entendeu? Mas o que vendeu o jogo foi o requite de crueldade. É a mesma coisa, é o mesmo fator que ajudou o tropa de elite a fazer sucesso. Exato, exato. É, exato, assim, o Capitão Nascimento não é pra ser visto necessariamente como herói, só que as pessoas amam ele porque o cara é mau e pé na porta que tapa na cara e enfia o cabo de vassoura no clube moleque. Cara, tem uma coisa a adicionar, não é simplesmente porque ele é mau, ele é mau com quem as pessoas odeiam, ponto. É, é igual aquela coisa mais clichê do mundo, tipo assim, o mocinho vence o vilão, que todo mundo odeia, aí na hora que o vilão tá lá caindo pra poder morrer, ele dá a mão pro vilão e puxa o vilão, o vilão vai e derruba ele. Vai fazer uma toma, seu trouxa. O Crentes não faz isso, o Crentes pisa na mão do cara e me caixa miserável. Cara, se fosse tirar a patologia fora do God of War, cara, ia sobrar um filme do Charles Bronson. Mas, mas agora convenhamos, cara, o primeiro God of War é perfeito, cara. Muito bom. Sim, sim. Aí o que acontece? Conta aqui, spoiler. E, peraí que teu áudio zoou de novo. Áudio zoado. Alô, alô. Olha a sobração. Tem um timer, cara, funciona 10 minutos. Pô. O primeiro game da série é uma tragédia grega perfeita, porque ele acaba em tragédia. Não, não acaba em tragédia. Né, se acaba, né? Não, ele não acaba em tragédia. Era assim que eu deveria começar o podcast, velho. Ah, era mesmo. É, eu tinha que explicar antes de todo mundo, eu sei que isso vai explodir a cabeça de muita gente, mas só existem dois gêneros de história. que podem existir. O resto é subgênero. A linear e flashback? Não. A tragédia e a comédia. Ah, sim, sim. A tragédia é toda a história que começa com um problema que deve ser resolvido. Então, a base dessa história, pra ela desenvolver, é um problema. Então, ela é uma tragédia. Ou então, essa história, ela está fazendo uma sátira, crítica ou chacota de alguma situação. Ela é uma comédia. Então, muitas vezes, uma história pode não necessariamente ser alegre, mas ela está, digamos, zoando alguma coisa, ela é uma comédia. E uma história que não precisa ser necessariamente triste, mas ela está tratando de um problema, ela é uma tragédia. Foi o teatro grego que definiu essas duas instituições. Se você for tentar classificar qualquer tipo de filme, obra literária ou até game, você consegue classificar a aventura de tragédia ou comédia. Aí, depois, você ramifica. A galera não pode ser completamente absolutista e falar tragédia como uma coisa completamente horrenda e dolorosa, né? É de onde parte o estopim do seu roteiro. Então, assim, existe a tragédia grega que ela começa com os feitos de um herói e infelizmente todo herói quase sempre morre. Ele vai até o ápice do seu heroísmo e depois ele tem uma queda. Então, é o que acontece com o Kratos. Mas como o show deve continuar, o Skodafor 2. É, os cemitérios estão cheios de heróis. É. Mas esse que foi o fato. É aquela coisa. Por quê? Por quê não deixaram ele... Ou por quê? Por quê não deixaram o quê? Cortou bem na hora. Por quê não deixaram ele morrer, entendeu? Ah, por quê? Então. Aí, no 2... Tá, beleza. Você pode tentar continuar esse negócio. Então, eles chegam lá e põem o elemento de história que aos 35 minutos do segundo tempo sempre caga qualquer história que é viagem no tempo. É. Porra, bicho. Eu não vou contar em detalhes o que o Spodafor 2 surge aqui no Spodafor, mas, assim... Não, cara. A menos que a história comece com o viagem no tempo nos primeiros 5 minutos de história, como é o caso do Vindon para o futuro, que é uma história boa que o viagem no tempo, não use. Não use. Se você não pensou no começo da história sobre o viagem no tempo, não use. Sabe? É, agora... Como o Eriba aí mesmo diz, é a desculpa para qualquer buraco de roteiro é viagem no tempo. Ah, isso não. É viagem no tempo, implante de memória, e colocar familiares no meio da jogada. Desculpa para qualquer buraco de roteiro. Aí, beleza. Para se tirar a história, o God of War ainda é um jogo bom. Quadrado, 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 tudo bom. Não, eu acho que... Eu também não curto o lance de Quick Event Time, né? Quick Time Event. Mas eu acho que só funciona no God of War, cara. Eu realmente nunca achei outro jogo que fosse tão legal e tivesse cenas tão bem feitas para o Quick Time Event, para funcionar de uma forma bacana. O problema, cara, o problema é o seguinte. No meu ponto de vista, aquilo é desnecessário. Por quê? Os Quick Time Events podem ser utilizados como forma de gameplay. Por exemplo, é o Shadow of the Colossus. Você pode ser um bosta e você pode ser épico. Você só tem que saber como jogar, entendeu? Você tem que fazer... Você pode... Aquelas cenas que você faz com os monstros, No Shadow of the Colossus, você faz como... Tipo assim, não para estripar, caber, como é que é... Decapitar ou desmembrar ou whatever. Mas você faz a cena que você faz com os monstros, você faz no Shadow of the Colossus, você é que faz. Não é apertar X uma porrada de vez, entendeu? Então eu acho desnecessário. O que poderia ter sido introduzido dentro do gameplay. É, eu sempre faço essa discussão, mas eu acho que até para o God of War, digamos, é característico da série. Como o Matheus falou. Ah, sim. Ele se tornou popular nele. É estético. Apesar de quem realmente impôs essa coisa para o Shenmue, está gastando o canal e o Prêmio também para o Shenmue, mas o God of War popularizou. Mas só deixando isso para o podcast do God of War, só falar de algumas coisas legais que tem no game em relação à mitologia. Eu comentei que ele é o Hercules na Disney. Então você tem o Moon Kratos, que é um personagem inserido ali no meio. Ele é o Dermel do Chronicles de Arthur. Ele é um personagem que o outro inseriu ali, passa e atravessa pela mitologia. Ele encontra um bocado de coisa bacana que faz total sentido. Ele encontra as facas, ele passa por Troia. Se bem que a escala do Gremister tem deuses, ele chega e toma o trono do deus da guerra de várias. Lembra de ter visto, tem uma parte do game da série, se eu não vou dizer qual, que enfrenta a Hera, e a Hera coloca o filho do Zeus, se eu bastava o Zeus, eu vou botar pra ele, que é o Hercules. Chega pra ver a sua parte. É lógico. Eu não zerei o primeiro God of War. Não, mas esse é do terceiro? Não, esse é do terceiro. Esse é do terceiro? Ah, então pior ainda. Pô, você invoca os 300 Leônidas no... Você vê que 300 Leônidas é a história real, não é a mitologia, mas você invoca os 300 Leônidas no mínimo. Isso é maneiro, cara. Pra quem gosta, fica vendo essas referências. É bom, eu consigo lembrar do Hercules, quando ele pega uma pedra, joga no lago e pega os braços da Vena de Milo. Aí a Meg fala, o que ficou bem melhor, assim? O... O... O que você faz, você vê, por exemplo, o labirinto do Dédalo, que é completamente diferente daquilo que você poderia esperar, não é um labirinto, é um monte de caixas que se encaixam e formam um labirinto tridimensional, que não é só um caminho que você fica perdido, é pra cima, pra baixo. Eles tiraram aquele lance de que medieval é uma coisa velha e parada e meio que como o povo daquela época tinha visão dos locais, eles colocaram realmente, eles deram meio que uma releitura pra esse tipo de ambiente, né? Você falou aí o lance desse labirinto e tal, eu acho que eles fizeram isso meio que até nos deuses, quanto nas locações e nos monstros também. É aquela coisa, cara, o visual dos monstros, o visual ficou legal. O visual dos deuses é meio galhofado, saca? Mas ficou legal, sabe? Pra caralho. Depois que você assiste um filme chamado Imortais, nada é galhofado. Nada é galhofado. Cara, Imortais é muito ruim. Eles põem o sujeito que a cara daquele lobinho do crepúsculo fala com uma armação de... parece de arame. É arame, né? Aquela porra. O resto é tipo o meu, assim, só põe de arame na cabeça dele. E o cara vem tindo só uma cunga e manda ele mergulhar e fala que é o Poseidon. E também aqueles titãs lá, né? Que merda de titã é aquele, velho? É um monte de mano amarrado, tipo, é sadomasoquista e os malucos se multiplicam. Velho, é muito tosco. Não, mas pois é. O problema é o seguinte. Algum dos... Igual está falando lá que era meio galhofado. É, mas realmente depois de imortais eu não posso falar que eles são galhofados. Mas, é tipo assim, aquela estética funciona dentro do coisa. É uma coisa que, tipo assim, ela... É, justamente, ele atrai pra você ver pela visão deles. Então é uma coisa que ficou legal principalmente aquele labirinto. O labirinto, na hora que eu entrei e falei assim, ah, labirinto do Dead. Eu falei assim, ah, lá vamos nós. O labirinto, saca? Na hora que eu vi aquelas cartas eu falei assim, que louco, saca? Porque mudou, sabe, aquela coisa de questão de percepção, saca? A percepção que você tem de um labirinto é aquela. Aí você chega e você toma uma coisa totalmente diferente na cara e você fala assim, poxa, te chama a atenção, saca? A direção de arte do God of War no primeiro, você ainda tinha como reconhecer que as coisas eram bem travadas na realidade, sabe? Era baseada em pesquisas históricas, dava, como um Assassin's Creed, você ainda conseguia dar uma aula de história utilizando o game. A partir do 2, os caras começaram a tomar uma liberdade de expressão cavaleiro esodíaco, né? Um negócio que eu nunca entendi. Mudaram o visual do Hades também. Tipo, o 1 era de um jeito, do 2 virou outro. Não, mas do 2, do 2, mas do 2, ele ficou com aquele mesmo visual depois, saca? Ele ficou pra sempre. Mas, é, pô, eu não sei porque que eles mudaram do 1 pro 2 também. E eu não sei porque colocaram tipo assim, ah, um Elmo. Tá bom, podia ser porque no visual que ele tinha no 1, era tipo assim, o rosto lá que a boca parecia aqueles vermes da morte lá no deserto do Marrocos. Mas, por que que não colocaram aquele rosto debaixo do Elmo, não? Quando tirou o Elmo, não, era uma cara totalmente diferente. Pra quê? Não tinha necessidade, saca? E os outros deuses, eles têm tanta característica do que eles são na mitologia, né? Os eus, o Hermes, sabe? O próprio Helios também, sabe? Eles têm aparência de deus, né? Agora, o Hades, eu olhei assim, falei, cara, isso não é um Hades, isso é tipo o boss do Diablo, saca? Parece, né? Parece o Butcher. É porque você tem na cabeça o Hades do Hércules, sabe? Não, não, não. Que botasse um cara, sei lá, uma aparência humana, só que meio branco, sabe? Branquelo, pra caralho, uma aparência demoníaca, mas não aquele Eu não sei se vocês viram, eu não sei se vocês viram, mas pra mim, o Hades é o Tarnatus, do próprio God of War. Sabe, Tarnatus. Aham, muito parecido. Pra mim, na minha cabeça, eu tinha que ser aquilo ali, saca? Aqui, curiosidade inútil, vocês sabem quem realmente montava Pegasus? É o Perseu, não. Não. Belerofonte. Ah, é Belerofonte, Age of Mythology, Age of Mythology, pode crer. Então, todo mundo, foi o Kratos pra montar o Pegasus, foi o Hércules, mas quem montava o Pegasus, era o Belerofonte, e o Poseidon, o Poseidon, que é o deus de Mars, mas não é o deus de cavalo, e o Pegasus nasceu, de Poseidon. Mas quem montava ele, é o Belerofonte, que matou a quimera. Espeito no segundo do filme, The Shadows of Evil 2, que a missão do Ethan Hunt, era impedir a negociação de um vírus chamado Primera, a cura para o vírus, chamado Belerofonte. Só eu lembro do filme, durante o filme. É, pode crer, pode crer, eu lembrei agora do Age of Mythology, que tem esse, esse bote. e também tem o esquema de que filme, cronologia de filme, de mitologia grega, não tem nexo, todo mundo mata todo mundo, todo mundo destermina todo mundo, quimera aparece para todo mundo, é foda. Não, é foda. Mas só lembrando, sem essa curiosidade múltipla, eu queria ter colocado nesse podcast, que tinha um nome feio, né? É Daniel Lopes, o Belerofonte, com esse nome, uma recredibilidade nenhuma. Tem que ser parente do Ariel Fonte. Baduts. Baduts. O Elipa travou rindo, morreu de final. Morreu, morreu rindo. Quais outros jogos, que a gente pode, já falaram de Age of Mythology? Já falamos de Age, não falamos de Age. É, próximo a que a gente vai falar. O áudio voltou ruim, cara. Voltou ruim, já. Voltou ruim. É que, não preocupa não, é a janela de tempo. Ele, ele, ele agora se encontra em um bunker, na segunda guerra. Aqui, quem colocou o Cavaleiro do Zodíaco no nariz? Foi o Suri. Vamos deixar o Cavaleiro do Zodíaco no momento galhofa da pitotoria, tá bom? Pode ser. Mas o arco-lapso da mitologia veio, foi o World of Warmen. Só lembrar que um jogo, que é mais ou menos, que é o Heart of the Argonauts, que você faz exatamente a, como é que fala, o percurso da história de Jazão e os Argonautas. E você pega a história do Jazão, só que eles colocam um sistema de decisão do Mass Effect no game, só que acaba não interferindo em quase nada no, no curso. E os produtores do game preventiam fazer uma continuação sobre o TZ, mas não rolou. voltando, carros que morreram na praia. Na verdade, o que tem mais coisa mitológica é o World of War, mas eu acho que o que segue assim, a história um pouquinho mais parecida com o que ela realmente foi é o Age of Mythology, né? Tanto nos heróis, quanto algumas missões até. É, o Age a gente tinha comentado que ele tem referências, né? Tipo, ele tem uma missão só do cavalo de Troia, que é bem icônica, e ele coloca ali o Arcanthus, né? Que é o principal, seguindo por aqui, por aqui, e não só o Arcanthus, que ele também coloca o general que invade o Troia, que eu esqueci o nome agora. O Aquiles, e o outro é o... Tem o Aquiles e tem o... Agamemnon. Agamemnon, isso. Sabe, eles colocam os personagens que estavam naquela época, naquela história, fazendo aquela coisa. Eu acho que ele segue um pouquinho a cronologia melhor. Tem um jogo também que segue a aminagem da Batalha de Troia, que é o Warriors, Legend of Troia. E a gente foi questionado também de Dynasty Warriors de Troia. É a mesma coisa. Que maravilha. É um jogo de novidade de God of War, só que você tem os heróis da Batalha de Troia. Esse joguinho é bacaninha, bem sanguinário também. Qualquer coisa que tem Troia ou Espartanos, tem que ter sangue na tela, velho. Eu nem falaria os espartanos, não. Tudo que se envolve na Grécia tem que ter muito sangue. Eu me lembro do Shadow of Rome que você arranca a perna, sai sangue, você mata o cara com a própria perna. Shadow of Rome é um jogo que arranca a perna do seu inimigo, pega a perna e bate nele com a própria perna. É legal pra caramba que ela liga em jogo. o Shadow of Rome ele se enquadra nos jogos históricos, né? É, eu sei. É, eu sei. É, eu sei o mito tolórdico. É, vamos pular pra mitologia nórdica, então. Vikings! Voltando pra aí, voltando pra aí, Jó, que mitólogos. Voltando pra aí, Jó, que mitólogos. Yau! Yau! Samfix! Samfix! Eu lembro das falas do Daniel. Quando chegava daqui era o jogo de raça preferida no jogo do mito tolórdico. Ficou com áudio bizarro de novo. Áudio bizarro de novo. É. E... O primeiro jogo de mitologia assim, nórdica que eu tive contato que foi ao mesmo tempo que o Ariel Fonte também foi o... Rune. O Rune que você... Ah, não conheço. Cara, o Rune você comanda lá um nórdico. Eu não lembro muito bem do lore do jogo, mas você, como qualquer jogo de RPG famoso, você começa como um ninguém que chega, que tá no lugar certo, na hora certa, né? E, se eu não me engano, você começa fazendo umas sidequests pela cidade, ajudando. e quando você vê, você tem lá, acho que é uma profecia, eu acho, que vai acontecer, que vai... Acho que é uma parada envolvida com o Ragnarok, eu não tenho certeza. E aí, tu tem que ir trilhando o teu caminho lá e começando a matar os monstros e tal. Você... Quer dizer, você assume que você assume que é um herói chamado Ragnar e ele passa, você, ele tá passando pelo seu primeiro dia de... que ele sai da fase de jovem pra adulto, né? Ele vai ter um batismo, né? Diz ele como adulto e que ele vai poder viajar nos navios junto com o pessoal da... do clã dele. Ah, só que ele, o clã dele é naufragado, eles são... o navio que eles são é atingido porque é atacado por um... Ele cai no templo no fundo do mar e é escolhido por Odin, pra poder fazer uma missão pra ele em terra e que é de achar o... se não me engano é o Anel do Nibelungo pra começar a batalha do Ragnarok. Ele vai ser escolhido dentro da batalha do Ragnarok. Mais ou menos assim. É... E acabei de lembrar que aí nessa categoria se tivesse um jogo de Asgard a gente poderia colocar Cavaleiros do Odigo de novo. O Cavaleiros do Odigo tem a saga de Ylda que só existe no anime. A gente manime a saga de Ylda é um dos maiores fillers de todos os tempos. Bem feito, né? Foi um filler bom. Foi um filler legal, né? Não, é muito... Eu só lembro que um dos Cavaleiros da Ylda era o Cavalo de Odin. O... A armadura dele era o Sleipenir, o Cavalo de 8-4. Que era o Sigfried. O que mais? Eu consigo lembrar. Ah, não. O Sigfried era o dragão. Era o dragão. Era o dragão. É... Porque... O padre era assim. Por exemplo, no Cavaleiro do Odigo você tinha lá dos Cavaleiros de Prata gregos, você tinha o Ávola de Perseu. Né? Que a armadura do cara era de Perseu, só que... O nome era Perseu, só que a armadura dele era Medusa. Foi ele da Medusa. Perseu enfrentou a Medusa. No... no Cavaleiro de Hildo os caras eram chamados de Guerreiros deuses que eles tinham nomes de heróis mitológicos e a armadura era criatura que estava diretamente ligada à história dele. Por exemplo, o Sigfried tinha a armadura de dragão que era o dragão Fafnir que está na história do Sigfried, né? E por aí vai. Tinha um cara... O Fenrir tinha a armadura do lobo. O nome da armadura é o nome das estrelas aí, não. Mas o Fenrir é o lobo Fenrir que foi criado por Loki e comeu a mão do Deus Ferreiro lá. E por aí vai. Tinha vários dos cavaleiros que tinham essa conferência de criatura mitológica. Eu acho uma maneira do caramba. Depois que eu fui... Se tem excedente de mitologia quem... Beleza. Então, quem é o Mime de Benettonaçu? Mime de Benettonaçu. Eu sei, foi uma piada super nerd e ninguém entendeu. Ainda bem. É, é um dos cavaleiros de deuses que eu não me lembro. Ela tá... Tocava o ré aqui. E quem quer, assim, quem se interessa por mitologia nórdica, só que... Quem se interessa no caso pela cultura nórdica, em geral, eu vou mostrar aqui, o Heriberto vai assinar aí embaixo, leiam isso aqui. O Bruce também leu. É bom pra caralho. A linha aí do Bernard Kornel. Crônicas Saxônicas. Crônicas Saxônicas, se não me engano, são seis livros. São vários livros e ainda tá saindo. Ou seja, se preparem. Mas é quem gosta do lado nórdico real, né, de lutas e espadas e cabeças voando, leia esse livro e tá muito bom. Qual livro que eu ouvi fora no meio tempo? É o... A Crônicas Saxônicas. Ó! Travou com você assim, ó. Ó! Ó! É... Só lembrar que tem um game, cara, que eu sou apaixonado por ele. É um FI japonês que é o Valkyrie Profile. Você consegue encontrar ele pra PSP e tem uma sequência dele que é o Valkyrie Profile Silmeria pra Playstation 2. Que é assim, na mitologia, segundo a mitologia nórdica, quem morre em batalha com honra, ou seja, todos os guerreiros que buscavam a morte honrado, iriam pro Valhalla, que é o salão onde os heróis ficam batalhando entre si e até esperando a batalha do Ragnarok. Não era só morrer com honra, né? Tinha que morrer com a espada na mão ainda. Com a espada na mão. Então, quem buscava os heróis honrados em campo de batalha eram as Valkyrias. Você vê que coisa massa, a gente está faltando com base, né? Os... O povo do norte, eles falavam que a aurora boreal, que é aquele fenômeno quando os ventos solares atingem... Pois você sabe que é quando os ventos solares atingem a camada da atmosfera e fazem aquela cor toda, né? Aí isso acontece à noite. E você via aquele efeito, eles falavam que aquilo ali era o cavalo de Odin andando pelo céu e as Valkyrias seguindo ele. Ou quando as Valkyrias vinham para poder buscar as almas dos guerreiros mortos. Então, você viu o jogo papel de uma Valkyria que tem que reunir esses guerreiros. Então, você está voando no mapa do mundo, você faz um prêmio para prever quanto o guerreiro vai morrer e você vê a história dele e a sua quest é ir lá e chegar lá onde ele vai morrer no momento da morte dele e reinventá-lo para fazer parte dos seus Anheria. Os Anheria são os que respondam na batalha do Ragnarok. E você tem um tempo para jogar o game. Cada vez que você sente a presença de um guerreiro morrendo e você vai para essa quest que você senta no Odin para treinar os seus Anheria você gasta um período e você tem um número limitado de períodos para poder reunir os seus Anheria. No final de ciclos de períodos você é avaliada pelo seu desempenho como você treina os guerreiros e você tem uma demanda de que tipo de Anheria o Valhalla está precisando no momento. E a batalha está acontecendo lá em cima. Você manda os seus Anheria para lá para poder ser general de uma tropa de Odin e você tem um reporte de como tem ido às batalhas deles. É muito maneiro. Caramba! E isso seria um jogo com uma ambientação muito foda se não fosse em japonês que eles tivessem criado. Não, não, não. É isso que eu ia falar. Agora você imagina não. Agora você imagina. Você tem essa profissão e você tem que ficar mandando os seus guerreiros para a batalha. Beleza. Agora você imagina quando você pega esse jogo em japonês. Mano, não adianta. Era isso toda hora. Toda hora, toda hora vinha e me destruía. Toda hora. porque eu não mandava ninguém. Eu não sabia o que tinha que fazer. Eu não sabia. Dá para ir em japonês. O foda é que assim, beleza, até por ter um visual anime e tudo, até pode ser, mas aquela tribo Yamato que tem no continente, para que é aquilo, velho? Não, sério. Na verdade, no continente, todo mundo é com cara de europeu, norte, de boba, e metade do continente tem uma galera com cara de japonês e estão o povo Yamato. E eu até subi para que eu fosse para que eu fosse. É bem que acharam que eu ia vender se não tivesse japonês no jogo. É. E quem tem cara de japonês no Final Fantasy? Mas é o jogaço, cara. Para mim, ele sempre entra, tipo, para mim, ele está sempre entre o top 10 de RPGs, porque ele é foda. É o jogo foda. O tema de batalha é muito bacana. O time de combos é foda. Essa coisa do períodos, o tempo que o game te dá, apesar de parecer um pouco de desvantagem, é legal. É um RPG que te dá um senso de urgência na época que você fez. Eles foram absurdamente lentos. E a exploração de mapa dele é 2D, velho. Você pula, você joga gelinho, é meio Castlevania, assim. É muito bacana o local. É. Eu gosto. Eu não joguei o 2. 2. Só isso. Muito bom. Muito bom. O Silmaria é... Não, o Silmaria, tipo assim, a coisa que eu tenho que poder falar é que, na época, foi o que eu falei e realmente apareceu isso em revistas e sites, né, falando que o Silmaria, graficamente, foi o que ele fez o Playstation fazer o que o Gamecube já fazia, saca? Que era fazer todas as cenas em tempo real e tal. Tem a ceninha de CG, mas era tudo, sabe, dentro ali. Mas o jogo, tipo assim, em si, ele foi bem esquecido, saca? Que era pra poder depois ter um qualquer Profile 3, sabe, o Profile 3, mas não saiu porque ele foi bem fraquinho. Mas é um jogo bom, é um jogo bom, mas ele foi bem fraquinho, sabe? É, o problema também é que ele saiu, lembro na revista que eu vi o review dele, ele saiu no mesmo mês que o Final Fantasy XII. Assim, ele é graficamente muito mais lindo do que o Final Fantasy XII, porque eu já vi vídeos, porque ele é muito abençoado do Final Fantasy XII, só que em termos de apelo, é meio complicado, né? Você coloca na balança que eu vou que o Profile contra Final Fantasy, quem vai vender mais? Então, ele teve esse probleminha aí, mas é muito, eu ouvi muito pelo elogio sobre ele, mas não sei que não expresso. Qual o outro, qual o outro game que a gente tem na lista aqui? Não sei, vocês estão pra lista, não é? Eu tô com a lista. Ah, deixa eu compartilhar com o Matheus. Skyrim! Skyrim! O Skyrim, a ambientação já diz sobre o game, né? Passa no Parque Norte, agora vamos só lembrar alguns termos, ajuda aí, alguns termos legais. Na história do Skyrim, o Império, ele está dominando ali a região do Skyrim, Eles estão, tá tendo uma guerra ali entre o, o que é, bom, redondos daquela terra que nunca foram ajudados com o Império, que é o Stormclox, e tem o Império com o cara de Império Romano que tá forçando a barra ali pra cima. O Império Romano, o Vampire, ele está impedindo, ele proibiu o culto a Talos, Deus cujo símbolo é um martelo. Quem soube? lembra pra vocês? Se o Talos, ele desde o início da mitologia do mundo de, de, do continente do Tyrael, ele é um deus com o martelo, ele é um deus ferreiro, ele é um deus da, da chuva, do trovão, e abençoador dos guerreiros. E o povo de Skyrim, eles sempre comentam que quando eles vão, eles morrerem, eles vão pra um lugar chamado do Solvangar. Solvangar, é. Onde todos ficam lotando até... Me fudendo. Até o fim dos tempos. Comendo, bebendo e fudendo em um lugar. É muita coisa de mitologia lógica com um outro nome, né, cara? Com outro nome. Solvangar, Valhalla, Talos, Thor, dentre milhões de outras coisas. Só pra lembrar uma curiosidade básica, que o Ulfric Stormcloak, que é o líder do Stormcloak, é pro lado pelo mesmo ator que fez o Bruno Wife no filme décimo terceiro. Décimo terceiro? Décimo terceiro guerreiro, que ele ia falar. Muito bom esse filme, por falar nisso. Se não viram, vejam. Décimo terceiro guerreiro que é com Antônio Bandeiras, não é isso? Antônio Bandeiras, exatamente. Pode crer. Filmaço. Muito bala, décimo terceiro guerreiro com o Antônio Bandeiras. Procurem aí, cara, o filme é foda. Tem uma cena, eu queria até poder colocar o link aqui, que é a cena da oração deles, velho. É muito barra. Deixa eu ver se eu consigo colocar. não, 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 é muito chatinho de mexer com ele. Mas, cara, uma coisa que eu acho foda daquele filme também foi o seguinte, aquele personagem principal, sabe, o líder deles lá, cara, ele é a cara do Arthas. a cara, eu falei assim, que foda. Arthas, meleitiu. Foi feito com o Ulfek, e foi pra continuar. O Ulfek foi feito, o Ulfek é feito em cima do visual. Pô, você tá fazendo de proposta, né? Tem um botão aí, trabalho. Vamos pular de jogo, vamos pular de jogo. Enfim, vai lá, segue aí, qual é o próximo? Tem um aqui, foi eu que coloquei, foi o Warhol Knights. É tipo assim, eu não gostei do jogo, eu não gostei do jogo, porque, o jogo, ele só se fazia dentro da, 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 Ragnarok, só tem o nome. É, saca. Aí depois é uma mistura total, e ele é o jogo. Valhalla Knights. Valhalla Knights. Isso é tipo o nome de expansão do The Sims, né? Não, não, não é Valhalla, não é as noites de Valhalla, é Cavaleiro de Valhalla. Ah, tá, entendei falando Valhalla Knights, mas porra, noite de Valhalla, que merda, barrados no baile, barrados no baile, em Valhalla. Mas é, mas a pronúncia é a mesma, a pronúncia é a mesma, só que, é o Cavaleiros, não é noite. Ah, tá, porra. Qual é o que é? O que é? Ele já imaginou, né, o Rave lá e tal. Não, o jogo, ele é um jogo de, ele é, como é que fala? Turn Based, você explora o mundo, você vê o personagem, os jogos, os monstros, só que se você clicar nos monstros, sabe, tipo o, o Valkyrie Profile, que, você encosta nos monstros, aí você tem, tipo, o ataque de oportunidade e tal, só que o jogo é Turn Based, e ele é, então, em 3D, ele só tem o PSP, e é um saco. Eu sei que, eu joguei ele, tipo assim, meia hora, eu não consegui, era tipo assim, não tem aquela regra, não tem aquela regra que, o jogo tem que te prender na primeira hora, beleza, depois de uma hora, cara, eu queria enterrar o jogo. Ué, tem nego falando aí, que o Final Fantasy 13, fica bom depois das 60 horas de jogo. Não é, Ariel? Ué, tem que dar paciência com alguém, ué. Então, tem um game aqui, que ele também é ruim pra cacete, só que ele prometeu muita coisa, na época, e assim, ler sobre ele, era um máximo. Esse jogo era horrível. Tio Dilma, eu não cheguei a jogar não, era exclusivo do Xbox, né? É. Saiu pro 360, ou foi no Xbox normal, que eu nem lembro, cara. não, ele saiu pro 360. 360. É. Eu não fui joguei também não, separado. Bem sempre que o jogo é esse. Ele foi prometido, antes da geração atual que a gente tem. É, eu lembro, né? Não, a porra da GVT instalou. A porra da GVT instalou. É isso aí. O tio e o irmão, os caras prometeram que ele ia trabalhar ficção científica, fantasia medieval, metrologia nótica e livros de Nietzsche em uma coisa só no roteiro. Porra. E o roteiro, ninguém consegue entender porra nenhuma do que ele é e a jogabilidade é péssima, porque é assim, você tem o analógico. Peraí, eu vou pegar o ponto de luta, não sei se não que você pode explicar. Cara, eu acho que ele ia dar certo no Wii U, mas ele não deu muito certo, não. É assim, a câmera dele é fixa. Com o analógico de cá, você atira. Você vira pra onde você tem que atirar. Com o analógico de cá, não, peraí. Não, de cá você movimenta ainda, mas ou você atira quando você segura as armas, ou então você coloca a espada e você corta com a espada apertando nele, sabe? Aqui se corta, aí você segura aqui, aí aqui você atira. Entendeu? Ok. Que merda. É a arma. É horrível. Isso também é repetitivo. E ele prometiu um monte de coisa para o personagem principal chama Balder, porque é referência ao deus Balder, que podia fugir ele, e ele falou, e isso... Só rindo, velho. Não, e olha que era a deriva. Ai, meu deus, não dá certo. Complicada a internet de valadares. Ai, ai, sempre posso falar tão bem, só agora que... Tamo te escutando de volta, eu acho. Calma, Eriber, não entre em rage. Fica, mas o... Por exemplo lá de mitologia agora. Orientais? Ô, mitologia orientais. Qual é o caso vocês querem começar? Não sei nada sobre o jogo de mitologia oriental. Sorin. Eu? Ah, cara, eu não joguei o Azuruloth, saca? Roth. É. Eu não joguei ele, porque foi um jogo que, justamente, ele bateu na minha cara, e ele falou assim, me compre, e eu disse, não. Sério, porque ele não dava, eu não gostei do visual dele. Só que, é o seguinte, é... o problema da oriental é que você tem que desmembrar que a cultura oriental vem Índia, vem China, vem Japão, então tem aqui tudo ali. E lembrando que da Índia, eu não quero saber de porra nenhuma, mano, de verdade, porque são 13 mil deuses, 13 mil, cara. Mas, ó... Como é que eu vou... Só como... Tenta me explicar. Como você vai explicar a mitologia de 13 mil deuses, mano? Cara, a igreja católica tem cachorro beatificado? Não, mas peraí, a igreja católica, ela tem... É só o Guinefort. É só o Guinefort. Santos não estavam na vida, a vida é interessante de... Agora, sumindo do de Mitu, eu sei que ninguém vai ter saco pra fazer isso, mas leiam o Bhagavad Gita, o livro que é sagrado em inglês, porque é muito massa, sobre uma guerra dois aspectos do Eletro Azul e o Eletro Verdeiro. Liga pro Edit. Aí vem o maluquinho... Aí vem o maluquinho... Aí vem o maluquinho lá... O-lo-lo-lo-lo-lo... Aí o pessoal da dúvida sobe vermelho. a ideia é que cada batalha ela se eu vejo parando eu pensei não, não, não aí ele começa a falar tá, tá, vai lá tá, tá indo, tá indo cada batalha é uma batalha entre uma virtude contra um defeito ela representa ela está sentando na mesa tudo faz um reflexo do que é uma batalha entre uma virtude e um defeito ele meio que pega os o que a gente considera como sete pecados capitais e divide nos sete livros diferentes e vão passando cada um cada batalha é uma mensagem, na verdade então, como ele é representado como uma guerra, ele é diferente de ler, assim, sabe ele é muito interessante, não, não tem putaria igual o Kamaçuta, como alguns que estão lendo a atenção que também é do do Iksu Indus mas é interessante de ler o Badawagica só assim, tá é Unslaved a gente pode falar que todo mundo conhece a história de Unslaved é não pode ver quem assistiu Dragon Ball conhece? é é o o ele pega a história de um livro muito famoso de mitologia japonesa que é a jornada é a jornada para o oeste isso que é a história do macaquinho Son Goku tem um anime que conta essa história né, Storin que é o não é que é o nome dele? Gensomade Sayuki Genson Marei Sayuki tem o RPG pra Playstation 1 É isso que eu tava lembrando, eu cheguei a jogar esse RPG Também tá tentando buscar o nome Mas acho que é Journey to the West É Sayuki Journey to West Conta pra gente O como é que fala A sinopse da jornada pro West É aquela coisa Eu não Lembro o início, o que que acontece Eu sei que o Como é que é o Sanzo Ele é mandado pra Pra poder mandar as inscrições Pro outro lado Se eu não me engano é Tibete Eu sei que era Jornada do West Ele tinha que levar essas inscrições Pro outro lado E ao longo do caminho Ele ganha companhia De Ah caralho Ele ganha companhia de uma deusa É É mas é porque eu não me lembro Não tô me lembrando dos nomes É porque ele tem que levar essas inscrições E ao longo Ele sofre Tipo atentado E a deusa oferece Um protetor pra ele Saca Que é aí que vem O coisa do Soboku Ele vai acompanhando ele Que ele era um levado Ele tentou competir contra Buda Falava que ele era maior E quando ele tentou competir contra Buda Ele foi mais longe possível E foi preso Quando ele descobriu Que ele estava na palma De mão do Buda É É aquela que vem Aquela referência lá Do Cavaleiro Zodíaco Também É Aí nisso Ele estava aprisionado E foi Ele foi Ele foi oferecido Como guarda-costas Saca E foi colocado Aquela tiara Pra poder Ele ser controlado Aí tinha uma palavra Que ele falava Que ele Era obrigado a obedecer As ordens Do Saso E olha Que todos esses detalhes Aí Tipo Do controle Do tiara E tal Tem tudo referência Ali direta Aqui Só Os comentários Do Daniel Lopes O Daniel Lopes Falou assim Sky não vale Sky não é uma mitologia própria Não A gente falou Que ela é a mesma mitologia nótica Só com nomes trocados É Porque ela é baseada Ela é uma Ela é tipo assim Eles criaram A sua própria mitologia O O Elder Scrolls Em si Só que Ele Muita gente que fica brigando Por causa disso também É porque Ele Ele Foi uma mitologia Criada para o mundo Mas que foi Baseada E foi realmente Tirado A essência Da Mitologia Do mundo real Muita gente vai falar assim Só adicionar Umas coisinhas Que tem mais menção ainda Pra quem não se Pra quem não se Não deixou cair a ficha ainda Né Começando até A gente não tá falando Da mitologia Do Elder Scrolls A gente tá falando Da mitologia Do The Skyrim Né Começando Pelo nome Do povo Que mora lá Que são os Nórdes Menção aos nórdicos Obviamente E Uma que Só a galera que conhece mais Que vai saber É que Os anões Em Skyrim Viviam no subterrâneo Igual Com a A mitologia Nórdica Que os anões Viviam no subterrâneo Na Na raiz Do Brasil É Não existem Anões No mundo De Elder Scrolls Mas você tem Vestígios Que eles um dia Existiram Em Skyrim Né Isso Então tem muita Referência Clara Sabe Que é Chupada Outra coisa Que ele comentou Também É que tipo assim Tem jogos baseados Em mitologia Judaico-cristã Ainda existem cristãos E judeus no mundo Então se você chamar A religião deles De mitologia Você ofende É Você pode ofender Essas pessoas Então deixa quieto É justamente É porque A gente tava até Pensando Sabe Poder falar sobre É O Darksiders 1 e 2 E tal Que fala sobre Justamente isso aí Só que a gente Preferiu não Porque a gente Provavelmente Vai ofender alguém Entendeu Se chamar De mitologia Então por exemplo Tem o Dantes do Inferno Que é baseado Em uma obra literária Então vamos deixar Para um podcast Sobre obras literárias Que viram games Aí a gente fala Do Dantes do Inferno Aí Só Cuidado Já tira os processos Já desse podcast Já tira os processos Já tá com muito Cada podcast É um processo diferente É porque A gente tá com caixa Embaixa Sabe Eu vou informar A gente tá com caixa Embaixa A gente andou perdendo Um pouquinho de dinheiro Então a gente Quer evitar processos A gente não tem dinheiro Para pagar processos Falar nisso Sobrecarregou A vaga de podcasters Designers Então se você for Um advogado E quiser virar podcast Contacte Se você quiser ser advogado Do Café com Games E defender a gente Em algum processo Estamos aí Porque o designer Tá cheio já Ah é Eric Santos Também Só que o Eric Santos É advogado Do Super Controle Então não rola Então Próximo game Aqui Okami 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 Pô A história da Amaterasu A deusa Deusa louco Você jogou Não jogou Heriberto Não Eu assisti Aquele filme lá Que tem os bichinhos Do New Game É o Princesa do Monanoque Ah tá Aí pra mim Minha cota de Asterasu Tava De boa Com ele que li Sabe Eu joguei Okami Eu de verdade Esse foi um jogo Que eu pulei Que hoje Eu brigo Eu brigo Comigo pra caramba Por não ter jogado Saca Eu me arrependo De não ter jogado Eu não sei Algum remake HD não Saiu Saiu Vamos lançar Vamos lançar Agora Junto com o Assassin's Creed No mesmo dia Que o Assassin's Creed 3 Boa Capcom Boa Você jogou Bruce Cara Eu só joguei o começo E acabei largando Que espécie de otaku é você Quem não sabe essas coisas É Sei lá Otaku de merda O jogo não me prendeu muito Eu joguei um bom tanto Até No Maker Play 2 Eu comecei a jogar ele no Play 2 Daí não rendeu Daí joguei a versão do Wii Um bom tanto Acabei dropando também E agora Passo longe do Okami O Daniel Lopes Comentou de um game Baseado em antologia Judá e Cristã Que é o El Shaddai Assassin's Creed Ah Esse daí eu também cheguei a conferir Mas lembro que também é bem Rechiado Não Eu elogiou ele pra caramba Só que eu Não quero jogar Eu não joguei ele Também ainda Eu 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 Pode falar Tem um jogo também Que não faz tanta menção Com 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 a mitologia É É Asiática Mas Também Eu acho que é interessante Que é o MMO Silk Road Não sei se Algum de vocês já ouviu falar Ah Que é a Rota da Seda O Silk Road É E ele tem Ele tem algumas coisas baseadas Na história da Estrada da Seda Da Seda Que foi importantíssima Na China Né E ele tem algumas menções Mas Ele usa a mitologia Mais pra se basear Nos Nos próprios monstros Do jogo Onde Alguns lugares Você enfrenta É Aqueles leões de pedra Aquelas estátuas de leão Chineses Que tem Dragões E etc Acho que A única menção que ele tem É dessa Mas não é nada É Se você for parar Poder olhar A mitologia Nesse ponto Eu acho que Cada mitologia Vai ter um MMO Já criado E alguém jogando Entendeu Porque MMO Todos os MMO Tentam Cobrir um monte De coisa E provavelmente Existe um MMO Daquela Cultura Específica Saca O nome Silk Road A Rota da Seda Ela vem Porque foi a Rota encontrada Por Marco Polo Para chegar Até O Oriente A China E era usada Para comercializar A seda Que era o principal Bem de consumo Que era importado Da China Essa rota da seda Ela se transformou Na linha de trem Que é aquela O espécie Transibeliano Que o É O que você ouve falar dele Foi quando A Glória Maria Fez o aviso Que a Glória Maria Que a Glória Maria Tcharam Travou Provavelmente Provavelmente O Fantástico Ou o Globo Repórter Já derrubaram Acionaram O Google Derruba Esse cara Que tá falando A Glória Maria Voltou ele Voltou Voltei Dá um Taxo Aqui Acontece Você viu Que você ficou Um tempas Sem dar pau Já deu pau Agora vai tudo Uma vez Só porque A gente falou Tinha ficado Um tempas Acho que agora A gente só precisa Falar aqui Dos jogos Que são Indiretamente Ligados Eu sei que A maioria dos jogos Eles tem Uma cultura Particular Então Uma mitologia Própria Mas ela sempre Tem algum Que Saca Alguma coisa Que é puxado Todo jogo Tem um nome De alguma coisa Grega Não dá Sempre Tem Sempre usa Alguma coisa Grega Pra fazer o nome Começando Final Fantasy Que é uma coisa Completamente Tem uma cultura Completamente própria Aí tu vai ver A arma Do Vincent Valentine Qual o nome Da arma O Devil May Cry 3 Que tu enfrenta O próprio Cerberus Que ele guarda A torre E a arma Que ele pega Desse monstro É Cerberus O que eu tô jogando Agora Que é o Mass Effect 2 Esse também tem Mas o Efecto Tem a Cerberus É não Mas cara Convenhamos Convenhamos A mitologia Mais difundida No mundo É a mitologia Grega Sim Por mais Para poder explicar Tem um filho O romano De Roma Se empoderou Da religião cristã Para poder criar A igreja católica E difundir Os costumes Morais Do cristianismo Então assim A gente ainda tem A influência Do império romano Entre nós E a mitologia Por exemplo A mitologia nórdica A egípcia E a de outros países E tribos Foram se perdendo Por serem consideradas Padãs Sabe O Perdeu Tem gente que vai Tirar uma pedra de mim Mas por exemplo A gente descansa no domingo Como a gente deve ter Descansado no sétimo dia Igual os adventistas fazem A gente descansa no domingo Porque o domingo É o dia do sol O deus Só que os romanos Descansavam no domingo E não no sábado É Aí vem aquela coisa Como a piadinha Que eu vi na internet Tá assim O cara vai falar assim O nome de um monte de deus Aí ele fala assim Pelas minhas pesquisas aqui Você não acredita em 99 deuses Então você é 99% ao teu É mais ou menos isso A gente tem muita coisa Que vem do Não Toda até Boa parte da própria religião É É cristã Não vou Não vou entrar Detalhes Pra evitar processos É Tem Tem várias Bases de religiões Que vieram Trilhões de anos Antes Nesse caráter Quem tiver mais curiosidade É bom pegar e ir atrás Do material lá Do Joseph Você vai ver Muitas das coisas lá Ele explica tudo Tem o material Tem no Netflix É a mesma história Contada numa porrada de ver Tem o documentário do Cap Tem no Netflix Tem no americano Só pra você fazer o gambiarrinha Processar com o IP americano Lígia Ó que foda Porque tem também Naquele filme de Zé Tigás A primeira parte dele É interessante Você vai ver A quantidade absurda De similaridades Que tem com certas mitologias Com certas religiões Até mesmo Até mesmo O fato O simples fato aí De ligações Entre mitologias E religiões É o que eu acho Assim Fico mais Enculcado É a parte De dragão Cara Simplesmente Dragão Existem Povos Que nunca tiveram Contato entre si Um que mora No extremo Extremo oeste Da América Central E outro Asiático E eles tem Mitologias similares Cara Tipo Dragão Sabe Uma porrada De cultura Tem uma certa Visão Do que é um dragão Mas elas nunca Tiveram contato Sabe Eu acho isso É igual eu falei A história Dessas mitologias São simplesmente A mesma história Contadas de formas Diferentes É uma coisa Que talvez Devia ser Natural Dele Sabe Talvez que seja Uma história Que venha lá Do passado Que foi Transmutando Que é uma história Interessante É A gente tem O Zeus Que é o Deus Trovão É o pai De todos os Deuses E é também Um tremendo Comedor Ele é um Deus da fertilidade Vamos pegar o Deus Só que o Zeus Ele é filho Do Cronos Que é o Deus do Tempo Que sabe Tudo o que Acontece E o tempo Todo o que Vai acontecer O Odin É o Pai De todos Os Deuses Só que Ele tem Um olho A menos Só que Quando ele Perdeu Seu olho Ele ganhou Os olhos De cibetoria E ele Vive o tempo Todo E ele tem Dois Corvos Que falam Com ele Tudo o que Aconteceu Na terra Ele é Onisciente Zeus Não é Onisciente Mas o Cronos O Odin Tem um filho Que é O deus Mais poderoso É considerado O deus Da fertilidade Porque além De trazer o trovão Ele traz a chuva Que a chuva Faz correr As coisas Colheitas E é um Garanhão Comedor Então assim Tem dois Deuses Trovão Comedor Comedores Na mitologia Dos índios Brasileiros Um deus Chamado Tupã Que é A personificação Do trovão Eles viram o trovão E falaram Isso é um deus É um deus Que traz a chuva Que faz Trazer as colheitas Que é um tremendo Comedor Porque ele Comerá Iassan E todas as outras Deusas lá E algumas mulheres Humanas E vamos ver O que mais A gente vai achar Uns trilhões De deuses do trovão Em outras Religiões Quando a gente Teve a entrada Da filosofia Aquilo que era Considerado Deuses Deuses do trovão Deuses da fertilidade Deuses do amor Platão falou Que eles Vão Com o mundo Das ideias A gente chama Deuses O que são Conceitos A gente tem O conceito De fertilidade A gente tem O conceito De amor A gente tem O conceito De Beleza E a gente Representa eles Na personificação De deuses Quando O Platão Fala Quem é Afrodite E conta A história Dela Na verdade Ele está Contando Uma metáfora Para explicar De onde O amor Nasce Por nós Conseguem entender Então Depois Esse nome Deuses Que pertencem Ao mundo Das ideias Eles vão parar Na forma De que São o que a gente Chamou hoje De sete pecados Capitais Cada Pecado Capital Ele tem Um oposto Que é Uma das Sete Virtudes Primordiais Do ser Humano A inveja É o O próprio A preguiça É a motivação Eu não sei Exatamente Quais são Os opostos Dos sete Pecados Capitais Mas Se eu Se for 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 Deuxa Dele É uma Virtude Que são Deuses Ruins E deuses Maus Que são Representa Então É mais ou menos Por aí Por que A gente Passou de uma Cultura Politeísta Para uma Cultura Monoteísta A gente Não passou A adorar Um Deus Só A gente Passou A chamar Aquilo que Antes As pessoas Chamavam Deuses De conceitos E ideias Mas Nas religiões Antigas Que hoje São mitos Que tinham Um panteão Politeísta Você já Tinha Uma ideia De caos Primordial De Energia Primordial Da criação Que hoje A gente Chama de Deu único Deus É Sim E agora A gente Deve ter perdido Mais da metade Da nossa Aula de história Voltando Para jogos Ligados Indiretamente Com a Mitologia Era onde A gente Estava Só tem Mais um Para falar Principalmente Que o Sorin Deve estar Querendo Falar O Erine Cara O Erine É Aquele MMO Da cultura Brasileira Eu achei Interessante Isso E é legal Porque Muita gente Não conhece Algumas coisas Alguns detalhes Sobre A própria Parte De mitologia Brasileira Que Eu acho Que Só não é Difundida Lá fora Porque As criaturas Mitológicas Que nós Temos Não tem Credibilidade Nenhuma Mas Eu estava Falando Com o Pessoal Antes Da A gente Começar A gravar Eu queria Muito Ver um Jogo Usando Mecânica Assim Para você Ter que Esconder Os olhos E os Dentes E as Unhas Contra Uma Mula Sem Cabeça Uma Coisa Do Sabe Você Na Mitologia Na Mitologia Na Mitologia Escandinava Você tem Dragões Você tem Serpentes Marinhas Você tem Polvos Na Mitologia Grega Você tem Polvos Gigantes Que engoliam Navios Na Nossa Você tem Um Guri Com o Pé Virado Para Atrás O Carinha Com o Pé Virado Me Dá um Medo Do Caralho E Tem Cabelo Pegando Fogo É Você Tem O Nosso Loc O Saci É O Saci É o Loc É É o Trickster A gente Olha só Tem duas Criaturas Que são bem Comuns Na nossa Cultura É Da América Que é o Quizacolt Que é um Deus Maia Que é um Homem Com corpo De cobra Que até Ataca um Trovão Velho Trovão E você tem A Boitapá Que é uma Cobra Pegando Fogo Como tem Coisas Pegando Fogo Na Mitologia A Mula Sem Cabeça Que de acordo E legal são as origens da mitologia Que a mula sem cabeça Se eu não me engano É se nascerem É se eu não me engano Acho que é uma Uma mulher se casar com o padre Eu acho Se for a sétima filha E se casar com o padre Vira a mula sem cabeça Cara É sei lá É um negócio Muito aleatório O do lobisomem Na mitologia brasileira É que se você tiver Uma família Com seis filhas E nasceu o sétimo Homem Ele vira Lobisomem É meio Randall né É porque É porque Na mais Tem 500 anos Essas mitologias Tem tipo Milhões de anos Agora a explicação Do porquê dessas mitologias Era pra tentar Fazer um pouco De controle De natalidade Pro pessoal Não ter mais Do que sete filhos Exato E até Mas não Vou te falar Agora eu te falar Uma coisa Muito legal País de 500 anos Ok Então vou te dar Um país de 300 anos Que tem mais mitologia Que o Brasil E mais Incrível A Nova Zelândia É Mas é Aconteceu na Nova Zelândia Exatamente Só pra poder falar Você acredita Que o Jaca Paladio Nunca mentiu Nunca mentiu Todas as histórias Dele Todas as histórias Dele São histórias Maures Que são daqui Ou seja Ele nunca Contou a mentira Mano Tudo que ele falava Ele nem contou A mentira Dos maures Não Mas Ei Ele não contou mentira O pessoal Passou a lenda Pra ele Desse jeito Ele só traduziu Só traduziu Entendeu Quem pesquisou isso Na época da década de 90 Pra poder pôr Na TV Colosso Na TV Colosso Mas cara Acabou de ganhar uma puta credibilidade Comigo agora Cara Mas é justamente Mas o que mais é incrível Cara É justamente Se você não acredita É só ir lá na Nova Zelândia E conferir Porque isso aconteceu Na Nova Zelândia E acredite Olha só A Nova Zelândia É um país tão novo Que a mitologia Ainda tá viva lá Cara Se for andar Você vai encontrar Lá os orques Os elfos Trolls debaixo da ponte O do Rob Como é que anda O seu aqui Naquele lá Como? Como é que anda O carasso do Rob Ah caralho Já acaba a hora Já tem um tempo Já Porra Já tá em Blu Ray Aqui no camelô Aqui do lado Não Não A hora Já acabaram Já cara Já teve aqui As gravações do Rob Teve aqui Perto da cidade Que é onde que eu moro Também Também teve na cidade Onde que eu moro Apareceu de figurante Lá Soninho? Não Eu apliquei Cara Mas não fui contratado Pessoas com alto grau De melanina na pele Não tem espaço Nos filmes Do Tolkien Não tem preto Velho Mas eu sou o Hobbit Perfeito Cara Eu sou baixinho Barrigudo E pé peludo Cara Travou ele E eu perdi de novo Porra Vai 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 Você teve sumido Café Gunhese Esse tempo todo Porque você tava gravando O Hobbit era Tava de dúvida Se vocês prestarem atenção Nas cenas de ação Eu sou o Rin Assim Voltando Assunto lá Da ligação Dos games Acho que tem muito jogo Que eles usam Tipo Umas características Chaves das criaturas Mitológicas Pra fazer O objeto Ou A pessoa Enfim O caso da Cerberus Como A arma lá No Final Fantasy Que ela tem três cantos Porque o Cerberus Tinha três cabeças No Devil May Cry 3 Você tem O Chaco O Cerberus Que ele tem três pontas Eu acho que o mais diferente O que mais usou A parte da mitologia Do Cerberus Foi o Mas Effect Que Qual é a história Da Cerberus No Mas Effect Na época Da Da guerra Do primeiro contato Que no Mas Effect Foi Uma guerra Quando Os alienígenas Os humanos tiveram O primeiro contato Contra Os Túrians Que foram É uma raça Alienígena No jogo E A terra Tava em guerra Tava sendo atacada E tal E aí Um grupo Um cara com dinheiro Pra caralho Que é o Elusive Man Ele inventou Uma Como o Nego Falava que a terra Tava em inferno Ele criou A Cerberus Que era Uma Um grupo Militar Né É Privado Pra guardar Os portões da terra Então daí Que veio O nome da Cerberus Que é Priorizar A raça humana É salvar A gente A qualquer custo Entendeu A gente comentou Dessas referências Mitológicas Aqui no Mas Effect No podcast Mas Effect Por exemplo A história Da Da Jack É referência No mito da caverna Do totão No mito da caverna É Ela Ficando o mundo De fora Pela janela E ela achava Que o universo inteiro Era aquilo ali Que ela ficava vendo Na janela dela E quando ela Sai Ela tem um choque De realidade Que mata Todo mundo Que tava ali Que ela queria Trazer aquele pessoal De volta Pra realidade Tem uma quantidade Absoluta diferença Que eu não consigo Achar Em lugar nenhum Onde que tá O texto Que explica Direitinho A relação Entre a história Da Miranda E a história De Ruth e Raquel A história Do Tene Do Tene com o filho Com o Abraão Com o Abraão É O O A parada Do 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 De Lazarus Não Poço de Lazarus Não Poço de Lazarus É do É só O Lázaro O Projeto Lázaro O Projeto Lázaro O Como é que fala O O A gente O Guerra Aquela parte A missão dele Do Ele Que matar Um Cara É Do Isaú e Jacó eu lembro assim, só de nome eu não lembro do texto em base e eu passo dias tentando achar esse livro de novo e não acho eu acho que vou ter que fazer a pesquisa eu mesmo pra achar onde tem as referências é possível e mais referências sobre Final Fantasy a Final Fantasy tem uma quantidade absurda de referências, por exemplo, começando pelo 7, pelo Sumus é, o Sumus são o Ifrit é uma criatura de fogo da mitologia hindu ele não é um de fogo, ele é um gênio ele é o nome de um jin, né é um jin Shiva é a deusa, é assim uma deusa da mitologia hindu, que é a época do Churato que é o que é o Vishnu e Shiva, só que acontece que Vishnu é um homem que é uma deusa de oito braços é aquele citado de oito braços que você vê em qualquer é, eu tinha um citado de Shiva na minha casa que eu faço um braço sem nem saber porquê que é com a citada deusa da destruição e do primórdio que é da ela é deusa da destruição e da da construção da vida ela é é o caos ela é o caos tem um assuma o que aparece no Final Fantasy eu acho que 5 pela primeira vez depois aparece no 6 no 8 que é o Gilgamesh que é quase que o macho da Shiva eita porrada mano, tem o Jin tem pode falar é, por exemplo a a Ares do Final Fantasy 7 ela tem dois nomes diferentes ela tem um nome no japonês tem um nome no inglês né, que é Ares e Aerif Aerif é um anagrama pra terra earth com as mesmas letras você escreve Aerif você escreve earth de terra e ela tá diretamente ligada a terra na história do game A Ares também é uma deusa grega que tá ligada a a flora é a deusa da flora e das plantas não necessariamente da fertilidade é é uma deusa da natureza na mitologia grega e ela tá diretamente ligada a terra sefirot é sefirá são aquele símbolo de dez nodos da cabala da cabala judaica que tem dez pontos que é a ascensão completa do ser humano a ascensão espiritual do ser humano e tifa é um dos nodos da cabala que é o nodo do tiferet que é o nodo da beleza que também que representa aquelas pessoas que alegram todos que estão à sua volta mesmo que à custa do seu próprio felicidade o que mais que tem é aí tem a espada escalibur que aparece em boa parte dos dos jogos da série final fantasy e no final fantasy 10 ela foi trocada pra caldebolg que é a espada ultimate sword do tidos e não é tidos é tidos porque tidos vem do kajiti japonês que quer dizer maré você acha que faz isso porque é maré de tite mas é tidas que é o kanji japonês não maré é o kanji japonês que representa o sol tidos é sol yuna que é de yui que é uma palavra yui é lua em chinês mas yui também é lua em japonês também é um kaji de lua é esponsos qual é a lua king yang céu e oposto mas feminino feminino a espada dos tidos a última espada que você tem que pegar a sun crest e a sun sigil pra ativar o termato dela caldebolg é o nome em britânico antigo da escalibur a escalibur ela tem outro nome que é caldebolg se você ver o crônicas de art do cornel tem um momento que eles falam que o nome verdadeiro da escalibur o recalibur essa referência eu me lembro de boa bom acho que vamos encerrar já deu acho que umas duas horas de podcast esse podcast eu acho que vai precisar ser editado por causa da quantidade de cares deixa nos comentários os rios bacanas que vocês conhecem falam de mitologia mandem e-mails para cafécomgames arroba cafécomgames comenda pra gente que você está querendo ouvir aqui dê o seu feedback porque a gente acha que vocês estão completamente despertos e perdidos e até semana que vem que a força se inscreve com todos vocês isso aí hello bye 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 bye